Esse vídeo é um oferecimento da rede UnionPet Ração nas Casas. Electum Eletroeletrônica, telefone 153244-1470. Amigos, esse é o Rogério Araújo. Eu estou aqui com a professora Ruth Rodrigues Ares Araújo. Ela é diretora do coletivo dos aposentados da APUSP. A APUSP, para os amigos que não conhecem, é o maior sindicato da América Latina. E, por acaso, ela é uma das diretoras que cuida da responsabilidade dos aposentados. Portanto, a APUSP convocou agora uma greve dos professores. Tudo bem, professora? Tudo bom. Por que o sindicato chamou a greve? Então, nós estamos em greve por emprego, por salário, por condições de trabalho e água para todos. Quer dizer, essa greve não é necessariamente só pelo aumento, né? Tem várias reivindicações, não é isso? Tem várias reivindicações. Inclusive, a gente está chamando a comunidade, os pais, os alunos, para que venham conosco nessa luta, que ela é grandiosa. Uma das metas é evidente, que é o aumento de 75,33%. Quer dizer, se estão pedindo 75% de salário é porque a defasagem está muito grande, né? Está muito grande a defasagem. E outra coisa, e eles têm que pagar para equiparar ao nível de formação de nível superior que o professor tem. Os professores de categoria O também estão sofrendo bastante, né? Por falta dos... eles não têm direito de nada, né? Então, eles não têm direito de nada. E aí a gente está derrubando, pedindo também a derrubada da duzentena, da quarentena, pedindo que o professor O tenha direito ao IANSP, que é direito à saúde, à licença. Ele não tem direito a nada, né? Ele não tem direito a nada e trabalha tanto quanto o professor que já é efetivo. É claro, trabalha até mais porque ele não tem direito nem à falta, né? Nem à falta, exatamente. Se faltou, é cortado e fica um tempo sem poder trabalhar. É, sem poder trabalhar. E também, eu sei que vocês estão pedindo também o aumento do vale alimentação, né? Vale transporte. Dá para comer alguma coisa com o vale alimentação do professor? O vale alimentação do professor, a gente chama de vale coxinha, que na verdade não dá para comprar nenhuma coxinha. E isso daí é uma coapta para enganar, para em vez de pagar salário, o nível que dê para alimentar, o professor, ele dá isso para dizer que dá. Então, nós estamos lutando para que melhore também o vale alimentação, o vale transporte. E o bônus, o que a senhora tem para me dizer sobre o bônus? Então, o bônus, a gente prefere que transforme em salário. Como é que é essa história do bônus, professor? Porque o bônus é aquilo que sobra no final do ano, eles distribuem para alguns professores. E ninguém consegue entender o critério. Então, alguns recebem, outros não recebem, não tem critério. Então, nós pedimos também para que esse bônus incorpore ao salário. É isso que está faltando. E também a gente quer 20 horas semanais de trabalho. Claro. E nós queremos também... É para os aposentados, né, professora? Eles têm que agilizar o processo. Exatamente. A aposentadoria está demorando muito. Hoje, com a informática toda avançada, e o professor, às vezes, leva 2, 3, até 5 anos para aposentar. E fica defasado. Então, nós pedimos também que esse aumento tenha uma hisonomia, que seja tanto para o que está na ativa, como o aposentado. Agora, também para entender que essa luta não é só para os professores, para a melhoria dos professores, eu sei que vocês estão solicitando um número de alunos na escola, um número máximo de alunos, de estudantes por classe. Então, a gente está combatendo as salas superlotadas. Claro. E a gente pede 25 alunos por sala de aula para humanizar, porque senão não tem como ensinar. Uma sala de aula muito lotada. Não cabe nem o professor lá dentro. E também... Até o transporte escolar, né? E fechamento de salas, né? Ah, principalmente o fechamento de salas. A gente pede que abra salas de aula aqui. E outra coisa que nós estamos pedindo é contra... não é bem contra o ensino integral. Pelo contrário, a escola é integral. A gente quer que o ensino seja integral. Entendi. Então, é uma diferença grande, né? Agora, em relação aos professores também, o problema do assédio moral que está se passando também é uma gravidade, tanto aqui em Piedade quanto na região. Eu acho que no Estado inteiro, não? A gente tem muita denúncia de que está tendo muito assédio moral no sentido de pedir muitos papéis sem finalidade. Numa época que a gente vive com a informática e a gente tem que economizar papel para não derrubar árvores, então... E o trabalho que dá, né? Fazer essa papelada. Tem necessidade de fazer isso? É. Porque ninguém vai ler o que está escrito. Então, a gente quer derrubar também esse sistema arcaico de trabalho. E como que está o processo de greve aqui na região? O pessoal já aderiu? Está aderindo? Como é que vai ser as visitações? Como é que está? A nossa região, ela é um pouco mais devagar na entrada... A região de Sorocaba, né? A região de Sorocaba. Ela vai mais de uma maneira mais lenta, mas todo mundo está consciente, todo mundo está fazendo os encontros nas escolas, estão paralisando. Piedade, nós temos desde o primeiro dia três professores que estão na luta e estamos visitando as escolas, levando os cartazes e toda sexta-feira nós fazemos a manifestação em São Paulo. Está tendo muita gente. Na sexta-feira passada, que foi o dia 20... É, porque a mídia não coloca as coisas, né? Na televisão você não vê, mas você lendo o jornal e acompanhando por outras mídias, você vê. Eu passei em São Paulo semana passada e estavam milhares de professores ali e depois no jornal mesmo não apareceu nada. Não apareceu. Então, tinha 10 mil professores na sexta-feira passada. Então, está tendo muita adesão e a gente sabe que é um crescer e essa greve vai longe. Outra coisa que nós estamos pedindo, principalmente os aposentados, é o pagamento dos precatórios. É, né? É um direito. É um direito e tem muita gente que até está morrendo e não está recebendo coisa. Causa ganha. Entendo. E também, a outra coisa, a convocação dos que passaram no concurso, que é importante. As pessoas passaram no concurso e não são chamadas. Então, não sei qual o critério que eles estabeleceram lá. O que eles estão estabelecendo, né? E também... Sobre a água, né? Parece que as escolas estão... A água. Muitas escolas não tem água para aluno, não tem água para professor, não tem... Não tem água. Então, precisa agilizar isso de uma maneira racional e que seja importante, porque senão não tem que fechar as escolas. Concordo. Agora, uma mensagem para as pessoas que... para os pais e alunos, o que a senhora diria? Olha, nós pedimos aos pais que participem conosco, que simulem os filhos, que segurem os filhos para não irem à escola, porque ele não vai ser prejudicado. Ele vai ser prejudicado se ele tiver uma sala super lotada, onde ele não pode ter um atendimento para formar um cidadão digno. Isso. Que a nossa função é essa, é formar cidadão. Então, nós pedimos que os pais estejam conosco, que a gente agradece muito, que aí a greve vai ficar mais rápida para a gente ter os resultados. E também agora uma mensagem para os professores que não estão em greve ainda. Então, a gente pede aos professores, sabe que é difícil, sabe que pode cortar o salário, mas é preferível que corte um mês de salário do que ficar um ano, dois anos sem nenhum reajuste. Então, eu sei que é sacrificado e é difícil estar indo para São Paulo, mas nós colocamos os ônibus à vontade, vans, o que o professor quiser para ir a São Paulo, pelo menos no começo, nas sextas-feiras, a gente leva o professor até São Paulo, onde a gente mostra a nossa força para o governo, para ele ver que nós somos profissionais e não biqueiros. É claro, mas o professor não é bico, é a função digna, obviamente. Exatamente. Então, é isso. Tem mais um recado também para os aposentados, que são professores aposentados? Então, nós pedimos aos aposentados que visitem as escolas, que tem tempo, um pouco mais de tempo, que visitem as escolas, que sensibilizem os professores, que sensibilizem os pais de alunos e que nós também pedimos esse aumento, ele vai atender os aposentados, porque quando o professor da ativa tem aumento, o professor aposentado também tem. Isso é a paridade. Então, é isso. Eu agradeço bastante a professora Ruth, a minha mãe, e ela fazendo essa gentileza de falar sobre a questão da greve, lembrando as pessoas, então, que os professores estão sim em greve, e pedimos a todos, então, que apoiem essa situação, porque isso aí também vai acabar influenciando em outros estados e também influenciando em outras, como escolas municipais, por exemplo, também, não é isso? Exatamente, porque as escolas municipais seguem o mesmo sistema das escolas estaduais. Isso. E nós também agradecemos à POSP por essa coragem, porque hoje precisa coragem para enfrentar esse truculento governo. Isso. E, então, é difícil, mas nós estamos sempre alerta, sempre fortes, e vamos vencer. E achei a vitória. Muito bem, muito obrigado, então, professora, tudo de bom, e valeu. Olá, amigos, eu sou o Rogério Araújo, muito obrigado por assistir o nosso vídeo, não deixe de curtir o nosso vídeo, também inscreva-se no nosso canal, assista a nossos vídeos anteriores e participe do nosso grupo de discussão do Facebook. Muito obrigado a todos e tudo de bom.